O que é bom ficou ainda melhor, porque agora o Mercadão Boutique das Carnes está bem perto de você. Você que mora no bairro Central, Nova Brasília, Remédios e na Vila Amazonas. O Mercadão Boutique das Carnes tem carne boa, tem carne de boi comum, carne de bom preço e muito mais. Está bem perto de você na rua Presidente Costa e Silva, esquina com a rua Pastor Sozinha, próxima à Escola Pestana, onde era o antigo comercial Monte Castelo. Estou falando do Mercadão Boutique das Carnes, onde você tem carne de primeira qualidade, bom preço de boi comum e que também tem vários produtos para que você tenha o melhor preço e o melhor atendimento no Mercadão Boutique das Carnes. Mês de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mas o Dia da Mulher é todo dia, porque nós mulheres, nós cuidamos dos nossos afazeres, de casa dos filhos, das compras, da organização, da administração do lar, da família. Você que é filha, você que é mãe, você que é esposa, você que é tia, você que é mulher. Quero te parabenizar mais uma vez, porque o nosso mês de março foi bem comemorado e também o setor de número um registrou uma linda festa em homenagem a todas as mulheres. E agora a nossa equipe vai junto com a gente até o setor número um e a gente assiste agora essa reportagem. Música 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 E palavra com o presbítero Reginaldo Cardoso. Faça isso, olhe pelos seus filhos, olhe pelo seu marido. Uma hora o tempo de Deus vai chegar para a vida dele. Música E você vai ver que quando chegar, o diabo não vai poder impedir. Música Quem são essas mulheres que estão em oração? Quem são essas guerreiras valentes que tem sempre mais paz em suas mãos? Música Jesus, a vitória que eu me arro e acontece Mulheres guerreiras, mulheres valentes que não desistem pra lutar Muitas mulheres são canetas, porque não é vida nem nem oração Às vezes faltam tudo, às vezes morri, não faltam, não vamos ajudar Uma mulher está em sua frente, a ordem de beber pra baixar O supervisor Ivanda Colombre enfatiza a importância dessa programação em homenagem à mulher A paz do senhor a todos os nossos irmãos, né? Que a senhora venha ouvir essa gravação É de aos irmãos que nós estamos aqui empenhados na festa da mulher Festa alusiva ao Dia Internacional da Mulher Nós estamos fazendo festa homenageando as mulheres da congregação E às mulheres da comunidade Reunimos aqui, não só as nossas irmãs, mas todas as mulheres, as senhoras da comunidade Para homenageá-las, porque nós sabemos que a sociedade, não só a sociedade, a igreja Não sobrevive sem as mulheres E eu quero aqui parabenizar a todas e dizer a elas que vocês são especiais para nós Não só em casa, como mãe, nas escolas, como professora, na política, em todos os ramos Que a mulher é bem-sucedida e ela promove o bem-estar social A mulher tem mostrado seu potencial em áreas predominantemente masculinas Na igreja tem atuado na pregação, na direção do culto, na constituição de bandas e muito mais A missionária Osnia Colombre nos fala acerca disso Eu agradeço muito a Deus, porque no decorrer do tempo as mulheres estão sendo valorizadas Estão sendo valorizadas no seu trabalho E quero agradecer aqui principalmente o nosso pastor, o pastor da Ciclância, o pastor da Rússia Que tem nos honrado, temos valorizado na obra do Senhor Não só aqui em Santana, mas em todo o estado de Amapá Impacto esteve mais uma vez presente, cobrindo esse grande evento do Setor 1 Em comemoração ao Dia da Mulher Crise Show para o programa Impacto